Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a Nimesulida. A Nimesulida é um anti-inflamatório analgésico indicado para aliviar vários tipos de dor, inflamação e febre, como dor de garganta, dor de cabeça ou dores menstruais, por exemplo. Esse remédio pode ser comprado sob a forma de comprimidos, cápsulas, gotas, granulado, supositório ou pomada. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com Nimesulida são diarreias, náuseas e vômitos. Além disso, embora seja mais raro, pode também ocorrer coceira, suor excessivo, prisão de ventre, aumento dos gases intestinais, gastrite, tonturas, vertigem, hipertensão e inchaço. A Nimesulida está contraindicada para uso em crianças, só podendo ser usada a partir dos 12 anos. Mulheres grávidas ou em fase de amamentação também devem evitar o seu uso. Além disso, esse medicamento está contraindicado para pessoas com alergia a qualquer componente do medicamento, ao ácido acetil salicílico ou a outros anti-inflamatórios e também não deve ser usado por pessoas com úlcera no estômago, com hemorragia no trato gastrointestinal ou com insuficiência cardíaca, renal ou hepática grave.